Com a imprensa escrita, durante muitos anos, tu tinhas acesso à informação através dela. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos esta facilidade de chegar à informação. E eu lembro-me de estar a estudar na faculdade, em Coimbra, e comprar o The Times, porque era a maneira de eu ter informação sobre os Estados Unidos e sobre o que se passava essencialmente no mundo, porque havia muitas notícias que nos chegavam nos jornais nacionais. Estamos a falar em 96, 95, 96. Ora, com a chegada da internet, nós começamos a ter um acesso muito mais rápido. Estou a duas hipóteses. E eu vou pegar por esta, não vou pegar por um jornal diário, porque acho que os jornais diários têm tendência a diminuir o consumo. Não há outra hipótese, porque tu tens a informação toda, muitas vezes, na internet. Portanto, o papel vai diminuindo. Uma questão de ambiente, se calhar, até é bom, mas eu tenho pena, sou sincera.